Estratop Continuação do Audio Tutorial Vamos então ver aqui Vamos Ir para a explicação Vamos pôr aqui Inimigos e começou Aqui pessoal Para além dos limos Tem um monstro de lodo Tem um chateiro de bastão Mais um masked Meu Deus Dê-me 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 Diga, que o cara é? Isso! 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 Badeira de folha! Badeira de folha! Diga, que o cara é? Pessoal, agora vou desmontar aqui do meu, do meu besouro, coloquei como atalho rápido com o Ctrl-Alt-4, pôs-me em cima dele e fiz Ctrl-Alt-4 e coloquei o número 4 como tecla de definição. Pronto, tenho aqui a barreira para a direita, não quero. Quero que o braço suje. Quero a barreira. Aqui, vou para outras para inimigo, pego o alvo, tá? E pronto, vamos ver como é que está a minha vida. Pronto, aqui não podemos usar animais como quase todas as masmohs. Boa. Não podemos estar muito tempo depois de ter morto os bichos, porque são todos os monstros que do outro voltam a aparecer. Cada um destes quadrados tem uma máquina nas quadras, nos ficantes, e ele vai gerando. Vai gerando. Vai gerando o monstro. Vai gerando. Vai gerando. Olá. Então é um simples E isso é só o que cair, é quando eu chuto o gajo e vou lá para longe já derrotamos outro sling cada um deles tem uma cor pessoal mas eu nem decoro as cores eu vou sempre andando exatamente como falei vou derrotar o sling portanto o primeiro eu nem sei qual era a cor talvez verde ou vermelho já não me lembro das cores mas cada um tem uma cor pessoal eu não sei as cores de cor pronto e o bom é pôr as zonas eu não sei se vocês tiverem tempo demais aqui depois ter morto eles depois voltam a gerar aquelas máquinas que ficam no canto de cada uma destes quadrados voltam a gerar monstros de lodo mas eu tenho que ir descendo devagarinho que eu só tenho isto ui ui entra entra já estava lá para o lado já tinha gerado eu entrei a correr isto aqui é o preto é o quadrado preto общa tudo supa foi O que é isso? Não é só. Gostá, um anel para abrir passagem. Este era o Preto. Já andamos dois para baixo. Já derrotamos o para sul e agora outra vez para sul, que é o Preto. Só estamos no canto inferior esquerdo do jogo da velha, vá lá. Portanto, para eu começar a andar para a direita. Acha-me para onde é que é? A área vermelha, a próxima é a vermelha. Esta aqui era a preta, a que fica o azul da que eu iniciei, não me lembro. Portanto, agora vamos da preta para a vermelha. Cada selim, como vocês veem, tem o seu próprio tipo de ataque. Aquilo era tipo o ataque, sei lá, de escuro, que era assim, sei lá, das tinéblas. Era assim, um ataque tipo magias assim negras, vá lá. Este vermelho, eu não sei o que é que é, já não me lembro. Entra! Entra! Oh, já estava ali outra vez os lodos a bater, mas não me deixam falar um bocadinho. Vai, que começou logo a bater, que chatos. Já o brigo monta-sapo, uau! Que chatos! Toma, hein, seus chatos! Toma, hein! Beijo, meus heartos, pelo garacos! Eu tolo, você vai! Eu te ouvi, tentei que eu queria, mas não é que estava assim. Não, não é que se joga, você quer. Eu te ouvi, tentei que eu, te ouvi, tentei que eu, me encerquei. Vamos lá, vamos lá! Você vai, tentei que eu, tentei que eu, tentei que eu, tentei que eu. Vá para começar novamente... Lá com ele? Não! 4.401! 4.401! 5hg! Vá para começar... Você está comprando que está na fase 3? Fim para começar... 2hg! 5hg! Música Caramba que explosão Música Música E mais um anel Música Aqueles são que vocês vêm abrir bolha pessoal são as tais bolhas que depois les geram os monstros de lodo Vamos para a lesta. Vamos lá. Rápido, rápido. Vamos esperar que eles venham. Mas, porquê? Não entrei logo, pessoal. Porquê? Porque estou a tomar poções de mana. Com entusiasmo, esqueci-me de ir tomando. E a mana baixou a metade. Tem 40 e tal. Tem muita mana aqui, não interessa muito. Sabem porquê, pessoal? Os ataques é sempre a porcentagem. Portanto, se eu tiver 100 mil de mana, um ataque que tira 1% passa a tirar logo mil, não é? Portanto, como é que faz tudo as porcentagens? Branca. Já estava ali os monstros, até cá não guardaram. Área branca. Fui para a direita. Área branca. A parte de baixo, a da esquerda, é preta. Á do meio, é vermelha. Calma. E a direita é branca. Isto é que tem magia de tudo que eu tenho nisso aí. É uma magia que foi muito. É uma magia que foi muito difícil. Isto é tão muito difícil. 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil, 1 mil ez, 4 mil, 5 mil, 5 mil ez... a partir de agora já sabem pessoal que é para norte já andei duas para a direita portanto à esquerda era preto no centro vermelho na direita é branco neste caso da linha de baixo vamos para cima tem continuação procura a próxima parte